O Casapia tem feito um trajeto muito meritório, com qualidade, com aquilo que é característico na sua identidade. Desde que chegou à Primeira Liga, acho que tem demonstrado toda a sua qualidade e o facto é que esta última vitória lhes dá algum conforto, ainda que não seja definitivo, mas lhes dá algum conforto naquilo que é a manutenção e obviamente que demonstra aquilo que eu estava a dizer, a qualidade que tem, a boa equipa que é, a consistência que tem vindo a demonstrar e nós, focando em nós, é uma final mesmo, temos que ganhar. Temos que concentrar as nossas atenções todas naquilo que é este jogo, dar um passo em frente, conseguir os três pontos, acho que é importantíssimo para nós ganharmos, seja como for. Temos que perceber as características do jogo, a envolvência do jogo, aquilo que para nós chamamos de uma final, é claramente uma final para nós, focar neste jogo e agarrá-lo com unhas e dentes e fazer das tripas coração para ganhar este jogo. É importantíssimo para nós darmos um passo em frente. Tudo o que vem depois a seguir tem muito a ver com o que vai resultar deste jogo, por isso não vale a pena estarmos a pensar à frente, sem pensarmos único e exclusivamente neste jogo. Não quero me tornar repetitivo, mas para nós é focar naquilo que é o Casa Pia, naquilo que podemos fazer para ultrapassar este adversário e para conseguirmos os três pontos. Então, vamos lá. Então, vamos lá.